Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Zero, reconhece tua história De conquistas e vitórias Nunca mais te esquecerá Zero, tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar Zero! Zero! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Zero! Zero! E pra sempre eu vou te amar